Olá para todo mundo que está assistindo a este vídeo, bom peraí que eu não cliquei no jogo, beleza, hoje vou continuar aqui com o escapado dos macacos né, e bora lá, uma vez que está pegando as moedinhas ali da Dark Ruins, que tem uma música de Vaporave, mas agora a gente vai para um Cryptic Relics, que é onde tem as músicas de Vaporave mesmo de verdade né. Só falta três macacos nisso aqui e uma moeda só, é, tá faltando só isso né, agora quanto tempo vai demorar para mim achar só isso, não tenho ideia, isso aí que me ferra, eu gosto bastante quando eles mostram a fase assim, o pessoal acha uma jogada legal desse jogo, que ele mostra a fase antes de você chegar nela, isso é bem legal, para você ter uma ideia de onde você vai passar mais ou menos, só que eu não tenho nenhuma ideia aqui, porque eu nem sei onde que estão os bichos, na começo de conversa, já tem um imbecil ali, Vamos ver, vamos ver, não dá para ter que estar ele daqui, vamos ver, tem alguém aí, não, tá vindo daqui mesmo, tá vindo daqui então, para ver, caramba, sai, 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 que que é? Pior que ele tá aqui embaixo, né? Tá do lado de baixo esse grano aí, então. O que que será que... O que que precisa aqui? É, aqui eu já consigo quebrar, né? Isso é bom. Só que eu não quero encarar esse bicho aqui, não. Sai. Ó! Caraca! Facilitou muito. Facilitou a vida pra caramba, né? Dá pra lá, bicho. Ó! Só um soquinho já mata ele. Curti pra caramba isso aqui. O que mais me mata nesse jogo, acho que deve ser o FPS desse jogo, né? Que mata o olho aqui. Isso aqui faz mal a vista, acho. Provavelmente. Enfim. Só destruindo tudo aqui mesmo. Aqui é bagaceira mesmo. Bagaça o negócio inteiro aqui. Onde que tá o demônio? Eu te persegui. Opa! Tá aqui em cima, ó. Ó que tá aqui. Se não me engano, eu tinha pego isso aqui. Era pra mim ter pego aquilo lá, né? Vamos ver. Ah, status. Eu já peguei. É só aquele lá mesmo. Estranho que eu pensei que eu já tinha pego aquele lá, mas acho que foi nas gravações que eu perdi. Que eu tinha. É, na gravação lá no começo da série. É, eu sei que tem um aqui, né? Tem que ter um... Não é? Não, não é isso aqui, não. Não, definitivamente não é isso. De um lado ela pega ela com a espada. Eita, peraí. Ah, peraí que tem um bicho aqui. Deixa eu matar ele antes que ele me coma aqui, né? Esse imbecil. Pega aqui a munição também. Pior que eu não consigo saber onde que ele tá. Ele tá fazendo um desenho meio... Meio de zoeira ali, mas... Eu não sei onde que ele tá, porque... A câmera não... Ela empaca, né? No meio. Nossa, porém que ele esteja aqui por fora. Deixa eu dar uma puladinha aqui. É, deve ser por aqui mesmo. Não sei como é que eu vou achar esse imbecil aqui. Vou tentar vir por aqui assim, bem pelo cantinho. Só dar uma corridinha aqui na parede, né? Correr contra a parede. E ele já tá lá. Eu nem lembro o que que eu capturei, o que que eu não capturei, né? Só pra ter ideia de burrice aqui minha. É, tá aqui, ó, imbecil. Eu achava que eu já tinha capturado você. Como assim? Pra mim, eu já tinha capturado ele. Não sei onde que esse homem veio, não. Deitando daqui. Ih, caramba. Agora ferrou, né? É, tá pra cá o demônio. Ah, tá aqui nessa sala, não. É, o cara tem um... Tem uma alma de poeta. Que lindo. Não sei que tem outro imbecil que tinha que estar escondido. É, esse aqui eu lembro, eu lembro desse aqui. O rei dos macacos. O cara é o mais fraco e é o rei. É, esse aí é bom mesmo. E aqui acho que só daria pra mim fazer com um soco mesmo. Porque é muito difícil derrubar isso aqui. Com aqueles bichos me atacando. Toma aí. O cara nem percebeu. Ibecil. Deixa eu quebrar isso aqui, só pra ver se tem alguma coisa embaixo. Não tem nada além de desenho de macaco. Dá. Ah, onde que tá o outro imbecil ali? Pior que essa câmera aqui, eu dou... Às vezes eu estico minha cabeça pra trás aí. Pra ver se eu enxergo melhor. Claro que não vai fazer diferença nenhuma, né? Isso aqui não é realidade virtual. Realidade aumentada, na verdade. Tô fazendo isso aí, não sei por quê. Sei lá, né? Não sei se é só eu que faço isso aí. Eu vou mexer com a cabeça. Eu sei que só eu não sou, não. Mas não sei. Na verdade, a pergunta seria. Não sei se... Quem... Quem tá assistindo faz isso aí. Provavelmente faz isso porque todo mundo é drogado. Não tem problema. Tá. Vou expulsar o homem daqui. Sai daí. Sobe daí. Sobe. Aí. Inbecil, sai. Quero que você saia daí, vai. Sobe daí, vai. Toma. Aí. Demora não muito, não. Lá foi todo mundo capturado mesmo. E é isso aí. Vai todo mundo pro saco. E aqui o Pipoco estoura mesmo. Não sobra pra ninguém essa desgraça, não. Nossa. Agora que eu percebi, a mão dela atravessa o computador. Isso aí. Ligeiramente bizarro, eu diria. Tá. Vamos embora aqui. Já equipa aqui o... Magic Punch. Nossa. Que nome bom. Não tô nem lembrado. Faz um bocado de tempo que eu não jogo desde o vídeo anterior. Ah, stage of attack, não preciso. E agora é Crabby Beach. Bom dessas fases que elas não são tão puxadas assim, né? Essas, pelo menos, essas aqui. Aí, ó. Só três e uma. Comprado com a Dark Ruins lá. Que foi no vídeo anterior. Aquela é bem mais puxada que essas daqui, eu acho. Quer dizer, eu não posso falar sobre essa aqui porque eu ainda nem fiz nada nessa fase. Eu lembro que foi nessa fase aqui que deu um lag monstruoso, né? É, e o lag... É, e o lag ele é do jogo mesmo. Olha só que sacanagem. O lag é do jogo mesmo. Não era do meu computador, velho. Eu tava achando errado o negócio. O lag é do jogo mesmo, ó. O jogo fica lerto pra caramba. Por causa que é o jogo mesmo. Esse desgraçado, esse jogo aqui. O jogo me trouxou. Eu achava que tinha algum problema no emulador, algum negócio. Mas não. É um jogo mesmo. Um jogo desgraçado. Eu vou até aumentar a qualidade tudo no máximo de novo. Ó, total... Ah, olha lá. Ele lá precisa de um helicóptero, né? Pra pegar ele. Ele tá na onde? Ele tá... Ele tá depois dessa ponte aqui. Beleza. Não, puta vida, mas que vive. Não, não. Quase fui pro mar. Oceano grande ali. Pior que as primeiras fases, acho que tava mais puxada que essas aqui, eu acho. Eita. Ô, bicho. Não faça isso comigo. Ó o troncão aqui. E o menino pega de boa no tronco, né? Do coqueiro. Como se não fosse nada aí. Escala aí, é. Chico Bento. Vai. Sobe na goiabeira do Yolau aí. Pera aí. Não, o que você tá fazendo? Por que a câmera tá apontando pra trás? Eu não entendo as direções dessa câmera, não. A câmera, ela quer fingir que gosta de mim, mas não gosta não. Ela faz qualquer coisa mesmo. Não precisa apontar pra direção certa. Agora eu te alcanço, né, palhaço? Vem cá. Vem cá. É, agora você sofre, né? Agora você sofre. O que tem pra lá é... Já sei que pra lá é... É outro esquema, já. O que que é? Estranhamente eu tô detectando ninguém até agora. Tem um cara que tá... Tá, tá numa... Tá com um cordão ali, destravado. Como assim? Não, não é isso aqui, não. O que é isso aqui? Não, não, não. Pera aí, eu quero ver isso aqui. O que temos aqui que eu não sei exatamente, hein? Ó, e agora ferrou. Ó, e agora essas partes aqui que lasca eu... Essas partes que eu não sei o que tem que fazer. Essa parte aqui é a lascada. Vamos fazer o negócio vir assim, ó. Apesar que eu tô achando que deve ter alguma coisa lá embaixo. É, alguma coisa aqui embaixo, ó. É aqui. Beleza. O jogo 3D é difícil de causar disso, né? Ó, essa textura aplicada. Aí eu vou aumentar a resolução no máximo de novo. Essa desgraça aqui. Eu diminuí achando que era lag do jogo. Mas é que nada, velho. Lag é dessa desgraça desse... Quer dizer, é... Eu achando que era a máquina que tava comprando. Mas não, é um jogo. Simulador. Nada, não. É só esse jogo desgraçado mesmo. Ficar bugando aí. Deixa eu aumentar meus gráficos de novo aí. Desse simulador. Próximo vídeo já vou deixar tudo aumentado. Certinho. Agora que eu sei que essa desgraça é do... O que que é aqui? Ah, meu santo do céu. Aqui eu vou usar da espada, né? Coloca a espada e o... O bagulho aqui. Porque a espada é mais rápida. É, a espada é mais rapidinha. Morra! Eita, peste. Pera aí. Toma! Ah, não! Esqueci de uma coisa muito importante. Muito importante. A moeda. Esqueci a moedinha. Moeda das grandes. E eu tô achando que a moeda tava num lugar bem óbvio. Inclusive. Deixa eu passar aqui. Que é óbvio que eu já completei ali. Olha os macacos. Deixa eu pegar uma moeda. Não que eu vou pegar a moeda. Ó, já completou ali. Tá abrindo uma coisa diferente ali. Será que eu pego essa moeda? Eu não peguei a moeda. Deixa eu procurar pela moeda. Eu quero achar a moeda. Eu não sei se a moeda é necessária. Mas eu acho que sim. É necessária sim. Ah, ele vai entrar no time attack. Não, não. Só quero a moeda. Puta, ferrou, né? Será que o time attack ele não conta mais a moeda? Hum, se for isso eu tô muito ferrado. Se ele não conta mais a moeda eu tô muito lascado. Me lasquei, me lasquei. Capaz de ser isso mesmo, hein? Ele não conta mais a moeda. Nossa senhora. Ai, que problema. Que problemão. Ah tá, não. Eu tinha apertado... Se eu apertar entrar com start, ele entra no time attack. Beleza, entrar aqui normal vai que é um pouco melhor. Só uma moeda pra achar. Vamos ver. Essa moeda deve estar em cima de algum coqueiro aqui, eu acho. Faltou a moeda, né? Passei com tudo e esqueci da moeda aqui hoje. Vou fazer uma coisa dessa. Eu suponho que a moeda estivesse aqui embaixo, na verdade. Nessa posição. Mas não tá aqui não. Tá nem pra cá, né? Nem nesse cantinho aqui. Nem pro canto inexplorado, tá? Né? Tô vendo que vai ser um bocado confuso de achar essa moeda aqui. Vou ter que escalar os coqueiros aqui mesmo, pra ver se tá aqui no coqueiro. Vamos ver. Sobe aí. Eu acho que não. O problema desse jogo é que ele é um pouquinho antigo. Né? Vamos dizer assim. Ele é meio... Ele é um jogo véio. Um jogo véio. E aí... Muitas das vezes, os itens que era pra tá aparecendo, eles não aparecem. Né? Eles não renderizam. Ele não dá pra nem enxergar. Tô nem falando de aumentar os gráficos. É questão do próprio jogo mesmo. Será que tá por aqui? Pode ser, pode ser. Vamos ver. Vamos ver se dá pra quebrar isso. Ó, o castelo murcha. Caraca, que bizarro véio. O castelo, ele faz isso aqui mesmo. Oxi. Bizarro. Eles... 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 Eles derrubam a textura do negócio. Faz isso aqui. Diminui a textura até não sobrar mais nada. Agora, o que que isso aqui vai fazer? Eu não sei. Só vou testar aqui. Só por acaso poder ser alguma coisa, né? Vai saber. Não sei se sabe quando é ou quando não é. Vá. O castelo de aranha não tem nada mesmo. É só um castelo interativo mesmo. Aqui também não é nada. Ai, meu Deus. Achei os macacos, mas não achei a moeda. É isso que é difícil, hein? Esqueci a moeda. Será que eu acho que essa moeda aqui é meio infernal às vezes, né? Eu sou burro pra caramba também. Não sei procurar nos lugares. Por isso que fica difícil. Vamos ver. Ai, ô. Não engana, jogo. Se aquilo ali for buraco, mostra um buraco. Não mostra água. Eu não vou saber. Não tô acostumado com gráfico desgraçado assim. Pra mim ali é lugar bonito. Lugar que dava pra fazer coisa. Aí, ó. Parece que dá pra se mergulhar nessa água. Não é muito justo o que eles fizeram comigo aqui. Tá. O que farei aqui nessa parte? Vamos ver. Tá. Por aqui não tem nada. Mas eu devo estar no andar de cima, então. Eu peguei o macaco muito rápido. E nem vi que tinha lá naquela parte de cima, né? Seja isso. Então. Suponho que seja isso, né? Vamos ver daqui. Não consigo verificar, não? É que tem ali atrás, né? O que é aquilo ali atrás? Eu nem descobri o que é aquilo ali atrás. Isso aqui foi ferrado. Eu nem sei o que é isso aqui atrás. Mas deve estar pra cá. Nem sei. Aí, ó. Eu vi, eu vi ali, ó. Tem uma moeda ali. É pra cá, é pra cá. Aqui. Já vi, já vi tudo. Não explorei o lugar direito. Não, não, não. Sobe aí, filho. O que tá fazendo? Tá enganado aí? Ah, o que é o que? Não sente dor, não. Você não é macaco. Tá, eu vi que a moeda tá aqui. Tá aqui em cima, hein? Será que eu tô enganado? O nice graphic aqui não tá ajudando muito, né? Enfim. Subir pra cá, vai. Fazer a desgraça aqui de novo. Temos pra cá. Ah, tá. Estamos já assim, né? O problema é que isso aqui é lerdo demais. Tem que ser com a espada, né? Vai. Um, dois, três, quatro. Vá. Vá. É, aqui precisa ser também com um bambolê. Ô, desgraça. É desgraçado demais isso aqui. Eu só quero achar uma moeda. Ai, 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 a moeda. Tá aqui atrás de mim. Não acredito. Tá aqui há tempo atrás. Tudo o tempo atrás de mim aqui. Vai. É isso aí, é isso aí. É meu, é meu. Yes. Completo. Agora posso mandar... Posso dar o fora. Yes. Puta vida. Eu achando que ia ser um negócio rápido, mas não, né? Essa moeda me atrasou uns 20 anos. Beleza, então vou deixar o vídeo por aqui. E é isso aí. Falou, Zé. Fui.